Por detrás do teu jeito de santa Tem algo que faz bem e que faz mal Pois todas as vezes que te encontro Sinto dentro em mim o bem da pau Essa coisa sempre acontece Quando estou perto de você Esse seu andar me enlouquece O meu corpo é quem parece Você sempre trazer Que me vê ardendo de desejo Vou te querer tanto mais que a mim Por favor mulher, pense em bem Que ninguém jamais no mundo Te amou tanto, tanto assim Por detrás do teu jeito de santa Tem algo que faz bem e que faz mal Pois todas as vezes que te encontro Sinto dentro em mim o bem da pau Essa coisa sempre acontece Quando estou perto de você Esse seu andar me enlouquece O meu corpo é quem parece E você sente prazer E me vê ardendo de desejo Vou te querer tanto mais que a mim Por favor mulher, pense em bem Que ninguém jamais no mundo Te amou tanto, tanto assim Que ninguém jamais no mundo Te amou tanto, tanto assim Ninguém jamais no mundo Que ninguém jamais no mundo Te amou tanto, tanto assim Que ninguém jamais no mundo Te amou tanto, tanto assim Tchau.